Família Afton conhece a família do William, parte final criado por Sparkle, vou deixar esse personagem aqui, se você sabe o nome dele, comenta aqui embaixo, que eu vou deixar o coração no seu comentário. Uou, tranquei a porta, papi. Obrigado, Terrence. Te encontro mais tarde, pai. Senhor Afton? Não. Mas, você não escutou? Papai! Cris? O que aconteceu, Cris? Eu, eu acho que eu já vi a vovó antes. Como assim, Cris? Essa é a primeira vez que você vê ela. Eu acho que eu já vi ela no céu. E ela também notou algo estranho em mim. Mas acho que ela não me reconheceu, porque eu fui para o céu por um curto tempo. Porém, ela percebeu o pesadelo e o goat se mexendo. Isso é tudo. Clara, você também se lembra do rosto dela? Acho que o Cris tem razão. Porque se você percebeu, ela tem duas estrelas que só os anjos da guarda têm. Papai, você tá bem? Mamãe, o que aconteceu? A sua avó está morta. Papai, então todos nós estamos mortos, só que nós ainda estamos na Terra. Nós estamos juntos agora, certo? Ainda podemos nos encontrar e ver ela, certo? Sim, você está certo. Papai, por favor, para de chorar. Eu conheço essa dor que está sentindo. Por favor, seja forte. Por nós, por você, por sua mãe. Você é uma melhor família. Apenas uma pessoa no mundo com muita sorte poderia ter. Vai, mas o céu morre. Quantas horas? Deixa eu ver. Nossa, são 12h14 da manhã. Estamos atrasados. Papai, nos teleporte, por favor. Por favor, me leva também. Tá pesado. Ela viu? Para onde todos eles estão indo a essa hora? Que barulho é esse? Onde está o telefone dela? Cris? Ele estava bem aqui. Eles sumiram. Eita. Eles estão seguindo a família Edton. É o Circus Baby Pizza World. Circus Baby Pizza World? Tem alguém chegando. Circus Baby. Mike, onde está o papai? Ele pode estar na sala de controle? Mas por que você perguntou para o Cris? A família do meu pai está aqui. Vai procurar o papai. Mamãe, vamos rápido. Eita. Papai. O que foi? A sua família está aqui. Onde eles estão? No palco da Circus Baby. Não chegue perto dela. Eles estão bem, só não chegue tão perto. Por que você é tão alto? Olá, senhora Edton e Mike. Ela acabou de desligar de novo. O que vocês estão fazendo aqui? E como vocês saíram de lá? Pela janela? Como o velho pulou a janela? Então, por que estão nos seguindo? Eu só queria ver para onde estavam indo. Como a sua pulseira mudou de cor? Não é nada. O que está fazendo aqui a essa hora? Eu trabalho aqui. Faço as animatronics. Você quer dizer aqueles robôs? Em primeiro lugar, não são robôs. São animatronics, ok? Em segundo, sim. Muito engraçado. O que o mago está fazendo aqui? Eu sou o guarda noturno. Apenas um guarda noturno? E você? A pet isoladora? Não. Na verdade, você entendeu tudo errado. Eu construí todos esses animatronics. Eu sou o dono da pizzaria. Também sou o dono de outras várias pizzarias. FFP, CBPW, Fizzbears, Dinner. Todas elas. E o mago me ajuda a fazer todos esses animatronics. Por que os animatronics são amigos dele? Negues. Não me chame assim, cara. Estou tão orgulhosa de você. Podemos fazer uma tour na pizzaria? Claro. Siga-me. Finalmente. Baloras. Palco da Balora. Palco do Fox. Palco do Freddy. Thanks, Freddy. Olá. Onde está o William? A família dele está aqui. Ele foi fazer uma tour com eles. Então, tem pessoas aqui. E os outros? Will? Henry? Henry, prazer em vê-lo novamente. Já faz muito tempo que não nos vimos. Ai, fantasmas. Ai, meus ouvidos. Calma, Henry. Você é como um irmão pra mim. Então, como um bom irmão, me tira de perto desses fantasmas. Mano, nós literalmente somos almas que habitam no corpo de animatronics. Pensia que só tinha medo de almas. E elas estão vivas. Baixinho. Cala a boca. Eu só estou falando isso porque é alto. Por que você está aqui, Henry? Eu estou procurando pelo Terrence. Ele fugiu de mim. Terrence. Will? Por que o Terrence tem asas? Espera, eu... Acho que também vi asas no Cris. Não, ele não tem. Você deve estar sonhando. Não, tem algumas coisas erradas, Will. Nos conte, Will, por favor. Mas não vai ter como. Então, nos explique como a Balora se transformou na Clara. Por que a Clara tinha um pouco de sangue em seu rosto e asas? Como o Cris e o Terrence tinham asas? E como as peluças do Cris estavam se mexendo? Você saiu de casa com a família? Então, está a Clara, ele e o Cris. Como o Vic está vivo? Ai! Acho que ele vai ter que contar tudo agora, gente. Não, o Tio Henry! Hippie de novo, morreu meu melhor amigo. Will, eu vou indo, ok? Espera. Os animatronics não são aqueles que acabaram com as crianças? Sim, eles mesmos. E você está com aquele cara roxo que também acaba com as crianças? Haha, eu não escolho isso. Eita. Droga, eu estou bem. Esse é... Pareceu como uma falha de Spring-Glock. E que o Purple Guy morreu. Pai, Sting-Trap, por favor. Cris! Cris! Cassidy! O que foi? Ok. Pessoal, a minha ala Cassidy perdoa o William, ok? Então não precisa ser preocupado porque ela está se importando. Vamos continuar. Ah, o que foi? É nada Cassidy, é apenas Spring-Glocks. Tá bom, pai. Ah, o Cris. Agora tchau. Então devemos ir? Sim, devemos. Então bora. Mamãe, hein, Elia, estão indo pra casa. Tá todo mundo indo pra casa agora. Hein, vamos embora. Mike, onde está o seu foco de pelúcia? Eu a coloquei no meu armário. Por quê? Todos vocês estão se perguntando se estamos mortos. E a resposta é sim. Bem, se você está se perguntando por que não nos viu no céu ou no inferno, é porque nossas almas estão presas. Vamos te contar. Você é? Sim, eu sou. Tudo isso pode ser cosplay, não é? Não, não somos. Eu acabei comigo mesmo. Fred B acabou comigo no dia do meu aniversário. E eu possuo o Shadow Freddy. Eu não escutei o papai e fui pegar pela Circus Baby. Depois da morte da Elia e do Cris, eu e o Will brigamos e eu fui embora. Sofri um acidente e a minha O e o Will transferiu minha alma para a Balora. Eu fui o penúltimo a morrer. Você já sabe o motivo. Falha no Spring-Block. Mas ele não morreu? Não, eu sou o Purple Guy. Foi você que acabou com todas as crianças desaparecidas. Mas é por isso que você não foi para o céu. Fui mandado para o inferno por causa da Cassidy. Mas eu sempre volto. Papai, se acalma agora. Mama dizendo isso. Diga para ela o que eu disse, ok? Sou eu, Spring-Trap. Sinto muito por ele. Ele tem alguns problemas de sanidade. E eu fui o último a morrer. Foi trabalhar na pizzaria Circus Baby. E na quinta noite o Ennage me pegou. Tirou todos os meus órgãos. E agora eu vivo nele para que não apodreça. Agora ele é um cadáver ambulante. E eu vou acabar com você, Noah. Vocês são Wags Benedict. Sim, ele é Wags. Quero dizer que você ainda está muito bonita. Concordo. Mas por que estamos falando isso para nosso sobrinho? Vicente? Olá a todos. Muitas revelações. Sim, já conheci o Samuel e a Willow. E eu sei quem você está. Todos nós já sabemos. E eu também estou morto. Eu fui quem controlou o Will para fazer tudo de ruim. Mas agora como ele morreu, ele já se importa mais e adora isso. William, isso não é possível. Minha vaga favorita. Vicente, vamos aprontar com a Vani? Mãe, vou consertar seu carro. Pai, eu também vou participar. Eu também. Não se esqueça de mim, papai. Essa é Vani, minha namorada. Olá, eu sou a Vanessa. Nossa, quantas informações, William. Desculpa ele, Vicente. Vocês não mereciam isso. Desculpa, não vai mudar nada. Ele e Cris, temos que ir, tá? Desculpa, eu tive o que merecia. Me desculpa, eu vou tentar ser um pai melhor. Não consigo te perdoar, mas eu vou tentar. Você não merece perdão. Mas eu ainda vou lhe dar uma segunda chance. Mas ainda assim, não posso te perdoar. Obrigado, William. Tá tudo bem, mas você é muito baixo. Calado, você é apenas um pouco mais alto. Adeus, filho. Gente, que história, sério. A primeira parte e a segunda tá sensacional. E na segunda agora, toda a família do William descobriu de fato quem é a família Afton. Como tudo aconteceu, como eles morreram, quem são eles. E também a família Afton descobriu que a mãe do William já estava morta. E o restante da família do William não sabia disso. E eles revelaram e todos ficaram surpresos também. Então foram várias revelações nesse episódio. Eu curti demais, espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que é mais uma história traduzida aqui pela gente. Criada pela Sparkle. O link dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vou lá conhecer o trabalho dela também. Deixa o like, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!